O município já vem fazendo esse trabalho, porque a gente, a nossa região é considerada uma região endêmica. Então o nosso município, ele tem vacina, ele vem oferecendo essa vacina diariamente no município. Porém, a vacina da febre amarela, ela é uma vacina especial pelo fato de uma vez aberto o frasco, ele só tem durabilidade de seis horas. Então esse frasco, essa vacina da febre amarela, ela não é aberta todos os dias em um posto. Cada posto tem o seu dia determinado para estar abrindo o frasco e atender a população desse local, dessa unidade de saúde. Então o nosso município diariamente tem duas unidades oferecendo a vacina da febre amarela, em função de diminuir as perdas. Porque como o frasco é de multidose, e às vezes a gente abre para atender uma pessoa somente. Então essa vacina, ela sempre existiu e está sempre sendo oferecida nas unidades de saúde, sim. É importante ressaltar que a gente não tem registro de casos aqui no município. Sim, tanto município, nossa região, estado de Mato Grosso, nós não temos notificado a doença de febre amarela há muitos anos. Então nós podemos nos considerarmos despreocupados em função da doença aqui na nossa região. Uma vez também que a nossa população, ela é vacinada, porque constantemente a gente oferece essa vacina. A gente vai nas empresas, a gente vai nos locais de trabalho, nas campanhas. A gente sempre está oferecendo e levando essa vacina à população. Então, para quem estiver me ouvindo, que já tomou duas doses da vacina no decorrer da sua vida, não tem necessidade de tomar mais doses. Ela está imunizada. Porém, eu volto, eu acho importante ressaltar que nós temos uma população descoberta, sim, que é as nossas crianças menores de um ano. Porque todas as crianças menores de um ano tomam a primeira dose da vacina febre amarela na sua vida. E nós temos poucas, graças a Deus, mas nós temos crianças que não tomaram febre amarela ainda. Então você, pai, mãe, que estiver me ouvindo e que não vacinou seu filho menor de um ano, leve seu filho para o posto de saúde para a gente estar verificando a situação da vacina da febre amarela do seu filho. Então isso é extremamente importante. Verificar se nossas crianças menores de um ano de idade já tomou a vacina. Outra população também que a gente vem oferecendo a vacina é as crianças de quatro anos, que é o reforço. Mas essas crianças nós estamos praticamente 100%. A única que nós estamos abaixo dos 100%, que é por volta de 80%, realmente é as crianças menores de um ano. Então, essa população a gente precisa dar atenção especial para que os pais levem seus filhos para fazer a vacina. Ou simplesmente para ir até a unidade do posto para verificar a situação vacinal do seu filho. Não só para a febre amarela, para todas as vacinas que a gente oferece no calendário vacinal da criança.